Foi somente depois da sua chegada que se conseguiu alcançar o maior território dominado pelos holandeses no Brasil. E apesar de ter ficado só uns oito anos por aqui, o impacto da sua administração até hoje resiste no Recife. E ele é lembrado em nossa história como alguém que fez e aconteceu. Principalmente quando pensamos que pouco tempo depois dele ir embora, estourou em 1645 a restauração pernambucana. E foi o começo do fim do Brasil holandês.